Música Salve galera, tô com a classe fã latinária com mais um vídeo aqui para o canal de um tal galera Seja muito bem vindo a mais um vídeo aqui no canal Acabei de gravar um vídeo aí monstruoso falando sobre os códigos tá, beleza? Bem legal mesmo, aproveita aí e assiste o vídeo anterior para você pegar os códigos aí atualizados Beleza? E o código de parceiro aí que eu consegui também, beleza? Hoje a dica galera, eu vou mostrar para vocês aqui, tá? Uma coisa, mano, muito, mano, muito V-Power, tá galera? Eu tô utilizando aqui a versão, o idioma em espanhol, tá? Porém eu não sei se isso é um bug do jogo ou qualquer fita que acontece aqui Quando a gente clica aqui galera em benefícios, se você tá jogando a versão em espanhol, tá? Pode ver que vai aparecer esses eventos aqui, beleza? Ó, eventos aqui normais, que eu vou gravar também para vocês aí Já marca as notificações para você não perder nenhuma novidade Porém tá faltando uma premiação aqui, tá? Tá faltando uma premiação aqui Eu vou mostrar como você vai ganhar itens saros e skins Muitas premiações aí de uma forma grátis, tá galera? Muito simples mesmo, tá? Então já considere deixar o likezão para fortalecer que isso vai ajudar demais aí o conteúdo no canal, tá bom? Ó, a gente vai clicar aqui em configurações, galera, e vai mudar o idioma, tá? A gente vai mudar o idioma para o inglês, tá? Eu tô jogando a versão de espanhol Se você tá jogando a versão em inglês, provavelmente já deve ter aparecido para você aí, tá? Beleza? Vou clicar aqui, vai reiniciar o meu jogo e eu vou abrir ele de novo, tá galera? Beleza? Vou reiniciar aqui e já volto com vocês E galera, já fiz aqui a... já reiniciou, né? O jogo, mais uma vez lembrando, verifica aí galera, se o servidor 1008, ele tá tendo vaga para você poder estar jogando junto com a gente, tá? 1008 Minas Cooler aí, beleza? Esse servidor está cheio, já mandei suporte já para eles lá Eles falaram para acompanhar as redes sociais aí, se caso tiver alguma novidade Porém, que está cheio mesmo, né galera? Não me deram nenhuma informação assim de quando vai liberar, né? Então, se você que tá assistindo o vídeo aí e quiser jogar junto com a gente Senta entrar no servidor 1008 aí, para ver se já liberou vaga Se já liberou vaga, vou até gravar um vídeo aí atualizado falando só sobre isso, tá? Beleza? Então, mudei aqui a versão, galera, para a versão em inglês, tá? Agora, vamos clicar aqui de novo e se liga nisso daqui, galera Olha isso aqui, o que apareceu aqui agora, tá? Apareceu Ski, esse aqui é login de 7 dias, beleza? Não tem problema, se você tá vendo esse vídeo aqui, você não ter pegado isso daqui na hora Vamos ver se a gente vai conseguir pegar isso daqui, ó Já pegamos a primeira recompensa, pode ver A segunda não tá disponível ainda, tá? É porque acabou de sair a atualização Se você viu esse vídeo aqui 2, 3 dias, porque eu não vou publicar ele no mesmo dia que eu tô gravando Vou publicar um dia depois, provavelmente Você já vai estar na recompensa número 2 ou 3, tá? Você vai conseguir receber todas essas recompensas Mesmo se você fizer esse procedimento aqui depois, tá? Beleza? E no final você ganha essa skin Isso aqui já tá ocorrendo desde a atualização passada, tá, galera? Que eu gravei um vídeo, tá? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Aqui, eu tinha até gravado um vídeo aqui, tá, galera? Olha lá, você está perdendo itensaros Faça isso agora Que foi a primeira vez aí que eu descobri Sobre esse procedimento aqui, né, galera? Ó, a gente vinha aqui e a primeira skin que a gente conseguiu foi essa, né? Quem conseguiu pegar esse skin aí, galera? É por isso que eu falo Marca as notificações Fica atento aí a todas as novidades do canal Pra você poder estar pegando Entra no grupo Que também está aí na descrição, tá? Deixa eu voltar um normal aqui O grupo que está na descrição aí Pra você poder estar entrando Interagindo com a galera, tá? E o restante dos outros eventos Continua normal, beleza? Até se isso aqui bugar pra você, galera Pra você não conseguir colocar o link, tá? Beleza? Você pode estar mudando a versão que ele aparece, tá ok? Então eu espero que você tenha curtido aí, mano Se as que você tem aqui fortaleceu Deixa o seu likezão pra fortalecer Que isso é demais, tá? Ó, pode ver Se eu penso que elas vieram pra cá Fora as outras que a gente acabou de receber também, tá? Então a dica é incrível aí Mais uma vez O convite pra você participar da campainha aqui, beleza? Entra no grupo aí que está na descrição Um grande abraço e fui! Valeu, cantarás! Sucesso!